Olá, meu nome é Leonilde, eu sou educadora de balé da Fábrica de Cultura Sapopemba. Hoje eu venho aqui para falar um pouquinho sobre as 5 posições de braços e pernas do balé. A gente já aprendeu isso na sala algumas vezes, mas só para a gente não esquecer, a gente vai lembrar das 5 posições e eu vou mostrar as pernas e os braços. Então, vamos começar pelos braços. Essa é a nossa primeira posição. As mãos têm que estar na linha do umbigo, não pode estar muito em cima nem muito embaixo. Segunda posição. Só abre mais um pouquinho, tá? Ela fica bem alongada, não pode ficar nem assim e nem esticada demais. Ela tem um leve arredondamento do cotovelo, tá bom? Terceira posição. Só fecha uma, pode ser direita ou esquerda, tá? Tanto faz. Essa é a terceira posição. Quarta posição. Uma aberta em segunda, né? Passou pela segunda e aqui a quarta posição. E quinta posição. Lá em cima. E bravá. Braços baixos. Tá? Então, é isso. Primeira posição. Segunda posição. Terceira. Quarta. Quinta. E bravá. Braços baixos. O que vai acontecer? A gente tem que pensar na leveza da troca dos braços. Sempre leve. E olhando pras mãos. É bem importante porque isso também dá graça no movimento. A graça de olhar pras suas mãos. Terceira. Quarta. Quinta. Quinta. Bravá. Certo? Agora, nós vamos aprender dos pés. As cinco posições dos pés. Essa daqui é a primeira. Primeira posição. Depois... Segunda posição. Segunda posição. Transfere o peso. Faz uma ponta de pé. E... Terceira. Estica bem os joelhos, tá? Não deixa assim, ó. E a terceira posição é metade do pé, tá? Ó. Não fecha tudo, senão é quinta. Quarta posição. Só avança pra frente. Né? E afasta um pouquinho os pés. E quinta posição. Fecha tudo e cruza bem, tá? Isso. E pés paralelos. Natural, tá? Então, primeira posição. Ponta ao lado. Segunda posição. Ponta. Terceira posição. Quarta posição. Lá na frente. E... Quinta posição. Fecha tudo cruzado. E... Paralelo. Tá? Essas são as cinco posições de braço e de pernas. Agora, eu tenho um desafio pra vocês. Eu gostaria que vocês fizessem em casa os braços e as pernas juntas. Tá? Eu não vou mostrar porque é um desafio. E aí, vocês vão mandar pra mim em forma de vídeo, né? As duas posições juntas. As de perna e de braço. Então, vocês vão fazer, por exemplo, a primeira posição de pé e a primeira de braço. Tá? Só vou dar essa dica. Tá bom? E vai juntar. Segunda posição de perna, segunda posição de braço. E por aí vai. Tá? Esse é o desafio pra vocês e mandem pra mim através dos vídeos. Tá bom? Então, essa é uma aula bem curtinha de braços e pernas, pra gente fazer em casa. Pode convidar os amigos, familiares que estão perto de vocês em casa nesse momento. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.